Música Começamos o jornal de hoje falando sobre paralisação. Depois de 5 dias de greve, os trabalhadores do DETRAN retornaram às atividades. Em todo o Rio Grande do Sul, cerca de 5.360 exames práticos foram prejudicados durante a greve. Já nas provas teóricas, foram 923 que deixaram de ser feitas. Em Bagé, a greve chegou a causar problemas, mas a situação foi resolvida. Os reagendamentos já estão sendo feitos. O governo do estado atendeu a reivindicação dos servidores e vai equiparar a matriz salarial do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens. Será feito um reajuste de 28% em quatro parcelas até março de 2014, ou seja, 3,95% de reajuste em novembro, 3,95% em novembro do ano que vem e mais 8% em março de 2014. Já a reposição salarial será de 6% na próxima folha e 6% em fevereiro de 2013. A 31ª edição do Embrapa Sul começou ontem. Bagé recebeu representantes de diversas unidades da empresa. O Militão foi palco do Embrapa Sul, Encontro Qualidade de Vida, que reuniu todos os empregados da empresa. Aqui, eles irão participar de diversas atividades físicas e competições esportivas. Na abertura oficial do evento, teve acendimento da pira e juramento de cerca de 400 atletas. Nós temos toda uma programação envolvida, visando a integração dos funcionários, a integração dessas pessoas e suas famílias. É um evento que a Embrapa considera como um evento importante de qualidade de vida e que repercute no clima organizacional da empresa. Joel veio de Santa Catarina com a família para participar do encontro. A expectativa que a gente tem nesse evento aqui da Embrapa Sul é principalmente a confraternização entre as várias unidades que estão participando do evento, as várias associações. A confraternização e principalmente também a troca de informações, de conhecimento que a gente tem com as outras unidades que oportunizam nesse momento, nesses encontros. Além de atividades esportivas, os funcionários participam de programações culturais, sociais e turísticas. A ideia de criação do evento surgiu de um jogo amistoso de futebol de salão, em abril de 1976. No encontro, a Embrapa de Bagé recebeu uma delegação da Embrapa de Pelotas. Em 1977, aconteceu o primeiro encontro esportivo das unidades do Sul. O evento se estende até sábado. Daqui a pouquinho você vai ver, aumenta o movimento nas academias de Bagé. Não saia daí!